Salve rapaziada do canal Davis Explode, tamo indo pra mais um vídeo E mano, antes de começar o vídeo, você já se inscreveu aí no canal? Tá vermelhinho assim, ó, se tiver vermelho, é o que você não se inscreveu, mano Então clica aí que ele vai mudar de cor, vai ficar cinza Vamos chegar aos 800 mil inscritos aí, mano, que a gente tá quase, beleza? E toda hora eu olho aqui pra cima Na verdade a gente tem que olhar pra lente, então vamos olhar pra lente Já me seguiu no meu Instagram também? Meu Instagram é DavidsonAlves, mano Eu ia falar da mesma forma que tá escrito, mas aqui tá escrito Davis Explode Mas é isso que DavidsonAlves lá no meu Instagram, eu tô postando várias coisas Tamo chegando aos 60 mil seguidores lá também Tá lá, tá da hora, mano, tô gostando de vocês lá Toda vez eu tô postando umas paradas de responder algumas perguntas O pessoal tá mandando as perguntas, eu tô respondendo E ontem eu respondi, deixa eu ver, umas 100 perguntas, mano No meu história ficou lotado, lotado mesmo E o pessoal perguntou as coisas lá que cê é louco, mano É foda, mas foi da hora, tá ligado? Eu gosto quando o pessoal pergunta, eu respondo praticamente todas as perguntas Beleza? Então já me segue lá no meu Instagram E o vídeo de hoje, mano, são 5 MCs que prometem ficar milionários em 2019, tá ligado? Então, esses 5 MCs que eu vou falar, mano São 5 MCs que fizeram muito sucesso em 2018 E prometem vir bem mais pesado em 2019, tá ligado? Eu não sei se vão ficar milionários, se já são milionários Eu não sei, tá ligado? Então, esse vídeo é feito mais pra chamar E a gente colocou milionários mais pra chamar atenção de vocês, tá ligado? Mas automaticamente o MC fazendo sucesso vai ganhar dinheiro Vai ficar muito... vai ficar rico, né, mano? Então, são MCs que fizeram... vão fazer muito sucesso, beleza? Então, na verdade, são MCs que prometem fazer muito sucesso em 2019 Mas isso é como eu expliquei Fazendo sucesso, vai ganhar dinheiro e lá, 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 lá E já aproveitando, eu vou explicar o motivo que eu coloquei nesse vídeo, beleza? Ah, rapaziada, se vocês quiserem que eu faça isso com MCs novos Que estão começando, tá ligado? Vocês deixem aí 10 mil likes nesse vídeo Que batendo 10 mil likes eu trago MCs novos aí Que tem muito talento, que estão começando E que prometem estourar no funk, beleza? Mas tem que bater muito like aí E, rapaziada, o primeiro MC dessa lista, mano É o MC Ale, tá ligado? O MC Ale foi a nova revelação de 2018, né, cara? Lançou a música Preta Coisa de Chumbo Que fez muito sucesso Foi a música que caiu na boca do povo Foi a primeira música do Ale, né, mano? Que fez o sucesso aí E a segunda música do MC Ale foi o Enrola o Cabo, né, mano? Todo mundo que tem moto aí se identificou Música foda, né, cara? Enrola o Cabo dessa meia meia Cê é louco, foda demais Lançou a música, a entrega, né, cara? Que foi uma música muito, muito foda também A música que já tá passando as 25 milhões de visualizações, tá ligado? Então, mano, o MC Ale promete vir bem mais pesado em 2019 Mano, ele tem várias, várias prévias mesmo aí no YouTube Que tá batendo muita view, mano Inclusive, ele tem várias prévias no YouTube aí, mano Que o pessoal vai tá muito ansioso que sai logo, tá ligado? E tem milhares e milhares de views aí Então o MC Ale, cara, na minha opinião Promete explodir em 2019, mano Já tem muito sucesso em 2018 2019, mano, cê é louco É pé na porta, vai chegar explodindo tudo Segundo o MC, rapaziada É o MC Kevin É o MC que eu fiz uma entrevista com ele, né, cara? E nessa entrevista, ele fala, mano Que esse ano, ele vai vir só com música Pra recalcado mesmo, tá ligado? Só a resposta pra perreco Que foi uma parada que ele fez muito sucesso, né, mano? Vai vir com música também no estilo Cavalo de Troia Que tá explodindo Falar em música de perreco Ele junto com o Davi, né, mano Fez, lançou uma música aí do ano mesmo, né? Que é a música pros perrecos é tchau Essa música, cê é louco, mano Não dá não O Kevin também lançou a música Cavalo de Troia, mano Que é a música do momento, tá ligado? Que eu mais tô gostando Não canso de ouvir Inclusive o pessoal que convive comigo assim, mano Para, mano, de cantar essa música toda hora Eu gostava dessa música Mas agora cê canta toda hora Eu tô enjoando, mas Sério, louco, mano Essa música traz uma vibe muito boa E eu gosto demais dessa música, tá ligado? E pra mim também ele vai ser Vai vir pesado em 2019 O terceiro MC, rapaziada É um MC menor da C3 É um MC que eu aposto demais, mano Comecei a ver os trabalhos dele Desde o começo do ano, tá ligado? Do ano passado, né? Então, mano Eu vi a evolução do trabalho dele Até que ele conseguiu, né, mano Lançar vários clipes nas G6 Agora o moleque tá evoluindo demais, mano Então, ele lança muita música boa Tem muita letra boa Inclusive, mano Ele tá pra lançar o clipe dia 8 agora Lá no canal da G6 Cê é louco, mano Essa música aí promete Explodir tudo, tá ligado? Nossa, essa música é Viva lá a vida Se eu não me engano, mano Cê é louco Teve um clipe também Que ele lançou no canal da G6 Que o nome dele é Envolvido, tá ligado? Cê é louco? Essa aí já tá com mais de 700 mil visualizações Bateu bem também, mano Pro MC que tá começando E realmente ele tem muito talento Quem conhece o menor da C3 Tá ligado que ele vai explodir em 2019, né, mano E o 4 MC é o menor MR, né, mano O MC menor MR E tem muita música boa Na verdade, todas as músicas dele são boas, tá ligado? Você pode pegar todas Que você não vai achar nenhuma ruim A música dele que eu mais gosto, tá ligado? É Coração Bandido, mano Essa música aí ele estourou, tá ligado? Foda demais Tem a música dele do Maragol também Que manda um papo de realidade mesmo Foda O menor MR estourou mesmo, tá ligado? Foi em 2018, mano Ele lançou algumas músicas no finalzinho do ano de 2017 Só que a maioria das músicas que ele lançou mesmo Que explodiu Inclusive a Sonho de Favelado Que tá com mais de 60 milhões aí, mano Ele lançou em 2018 Então muita gente pensa que o menor MR estourou em 2016, 2017 Não, mano Ele estourou mesmo em 2018 E 2019, mano Ele me mostrou umas prévias de música dele, cara Cê é louco, mano Foda, foda, foda demais E o último MC da lista, mano Ó, cara O último eu fiz só 5 Mano, eu tô com muitos MCs na lista aqui, tá ligado? Que deveria estar nessa lista Só que como é só 5 Então eu vou fazer a parte 2, mano Vamos bater muito like Que eu vou fazer a parte 2, beleza? Se bater Pelo menos eu falei 10 lá no começo Mas se bater 5 mil likes Então eu já faço outro Porque eu já tô seguros pra fazer outro, tá ligado? O último MC dessa lista, mano É o MC Magal Mano, o Magal tem muita letra boa, mano Todas as letras do Magal também é boas, tá ligado? Inclusive ele lançou o clipe da música dele que fez muito sucesso, né, mano Que é Casal Bonnie e Clyde E uma das músicas dele que eu mais gosto, tá ligado? Não vai ser a mais Porque a que eu mais vou gostar Tá pra sair Então eu vou mostrar pra vocês Mas essa música também é da hora, mano Caminhada sinistra E a música eu já tô viciado do Magal E a música do Magal, mano Eu já tô viciado, tá ligado? Mas não saiu Só tem a prévia É a música Menor Periferia, mano Essa música aí Você é louco, viado Tá muito foda, mano Quando sair Eu vou ser o primeiro a assistir, mano Que essa música aí Você é louco Foda, 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 foda demais Então E quem diria que eu era Periferia um dia Por ele estourar O sangue pode Se é possível ver a vida De outro nível É outro varão E aquela gata É a boca na escola Que um dia Me julgou Hoje ela se abriu Hoje ela se abriu Notou que a vida mudou Só noventão E os moleque da mil Pago rabanesa lá E o caqui já tá bolado Hoje a gatinha Tá de rica no marcado Comecei essa letra Sem beat Nem imaginava Que poderiam ser um hit Nem imaginava Que poderiam ser um Tá natural Com as horas Que caem ao chão Acreditei que era possível Explodir uma graça Acreditei que era possível Por esses e outros motivos Eu acho que o Magal Menor MR Ale Menor da C3 MC Kevin Vai ser e vai continuar Sendo os estouros De 2019 Então se vocês gostaram Do vídeo Não esqueça de deixar Aquele like Vamos bater 800 mil inscritos Me segue lá no meu Instagram Estamos pegando 60 mil seguidores E é isso rapaziada Se vocês estão gostando Dos vídeos Estão gostando Das ideias Que eu estou tendo Malucas Deixa muito like Beleza É nóis